Você valoriza o seu trabalho? Você se preocupa com o seu concorrente? É sobre isso que nós vamos falar agora, beleza? Mas primeiro, vem aqui com o Titio. Muito bem, pessoal. Para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Bom, hoje eu vou falar aqui sobre se você valoriza realmente o seu serviço e se você fica muito preocupado com o concorrente, tá certo? Na verdade, eu estava navegando aqui nas redes sociais, lá no meu Facebook. E aí, o que acontece? Eu entrei num grupo lá de Silhouette, Silhouette com Carinho. Muito bacana esse grupo fechado aqui. E tem uma seguidora nossa aqui. Eu até pedi para ela a autorização para que a gente falasse sobre o texto dela, tá certo? E eu achei bem bacana o que ela escreveu. Serviu de aprendizado para ela. Chama-se Josiele Freitas. Um abração aí, Josiele. Obrigado aí por deixar eu falar sobre o seu texto. Vamos lá, pessoal. Olha só o que ela escreveu. Depois que comecei a focar mais na qualidade dos meus produtos e filtrar clientes que iria trabalhar, melhorou 99% das minhas encomendas. Talvez entre naquele vídeo que eu já fiz. Como demitir uns clientes. Ou demitir clientes. É preciso demitir clientes. Posso até deixar no final desse vídeo para vocês, tá certo? Depois você dá uma olhadinha aí. Principalmente a lucratividade. Graças a Deus, mesmo filtrando, nunca faltam encomendas. Cara, você tem que saber filtrar os clientes, hein? Eu perdi há muito tempo com clientes que inventavam mil detalhes de frescura com o produto e não queria pagar por aquilo. É! Meu público maior ainda é lembrancinhas de festas em quantidades. Parei um certo dia e pensei... O cliente quer que eu fique até de madrugada fazendo encomendas para ele e de última hora. Minha casa... Você deve se identificar, mulherada, aí, né? Minha casa está de pernas para o ar e meu filho está largado sem a atenção que ele precisa. Tem um filho autista, então a atenção é redobrada. E o cliente vai ostentar nas minhas costas mostrando aos convidados lembrancinhas personalizadas, querendo um produto quase de graça, com apenas aí de 24 a 48 horas para deixar pronto, deixando tudo para a última hora. Ah, não é de hoje em diante, chega. Se não for de acordo com o combinado, de pagar o preço, respeitando o combinado como sinal de pagamento, não farei mais. Atualmente, também não vendo mais sem sinal. É importante, pessoal, que vocês sempre peguem 50%. Se o cliente não quer dar 50%, é preferível você deixar de fazer o trabalho, porque com certeza você vai dar trabalho. Gente, se o cara te der 5 reais, 10 reais, ele vai voltar. Agora, se ele não te der nada, nenhum sinal, ele não tem preocupação nenhuma em voltar, cara. Aí você fez o serviço que ele aprovou, e aí, ó, seja o que Deus quiser. Aqui na comunidade web, como nós temos a loja física... Atenção, Sorocaba, estamos aqui, ó, com loja física de sublimação, tá certo? Bom também. Entra lá, ó, loja.comunidadeweb.com.br, que você vai ver o endereço no Rodapé, ok? Quando nós tínhamos loja em São José dos Campos, nós nem pegávamos 50%. Como a gente trabalha com maquininha, o cliente já falava lá quanto de personalização ele queria, etc. Nós fazíamos as lembrancinhas também, fazíamos, né, as lembrancinhas, caneca, camisa, etc. E aí já passava no cartão, deu 300 reais, quantas vezes eu quero fazer? Três vezes. Então a gente já passava, já deixava pago, cara. Falaram, ó, te entrego com uma semana. A responsabilidade agora vinha pra nós, então a gente tinha que entregar no prazo. Porém, como a gente dava um prazo de sete dias, é um prazo bom, nós, se a gente entregasse com antecedência, a gente ganhava o cliente, entendeu? Bom também. Então, pra falar a verdade, se você evitar de pegar os 50% se você tem uma maquininha, o cara já tem que passar o cartão todo, tá certo? Não é passar 50% no cartão, não. Já passa o valor todo, parcela pra ele. É horrível trabalhar correndo com algo em cima da hora, onde o cliente não se planejou, pra depois querer precinho de internet, olha só aí que vem o concorrente, né, que ele pesquisa lá no Google e quer que você cubra a oferta da concorrência. E acha que você aperta um simples botão e tudo sai lindo e maravilhoso da forma que salvou a foto na internet, sem trabalho algum. Esse é um grande problema, tá certo? O cliente não tem conhecimento e nem precisa ter, mas ele pega uma foto lá, um desenho da internet, manda pelo WhatsApp e acha que aquilo ali vai ficar lindo e maravilhoso, né? E ainda mostra o valor do concorrente, que de repente, não sei porquê, que ele acabou contratando essa Josiele, não é isso? Josiele Freitas. Isso é um grande problema, que a gente já passou por isso. Olha só, o cara me cobrou, Alex, 15 reais numa caneca e a de vocês é 25. Tem como você cobrir o preço? Falei, cara, não entendo, meu. Por que você não fechou com ele? Isso aqui é mais barato que isso? Então não tem sentido o cara ficar perdendo tempo pesquisando, né? Se ele pode pesquisar pela internet que é mais rápido. Então, quer dizer, às vezes eu acho que o cara nem fez a caneca pra ele, ou deu algum problema, e aí fica questionando o valor de quem trabalha corretamente, né? Então é o que está acontecendo aqui com a Josiele. Então ela disse aqui, disse pra mim mesmo, afinal não é remédio, né? Se não for de acordo com o combinado, já falei, é horrível. Dê um basta nisso. Hoje valorizo os clientes que já tenho há seis anos e confiam de verdade no meu trabalho. E não ficam questionando tanto preço. Eles sempre me trazem boas indicações. E também tenho novos que vêm através da minha página e anúncios que faço nas redes sociais que me chamam e me pedem o orçamento. Aí sigo o mesmo padrão para todos os clientes. No caso dela, né? Sinal de 50%, chega de trabalhar na incerteza. Realmente você fica doidinho, né, cara? Ficar correndo, perdendo, estressado atrás do cliente. Porque ele não tem nenhuma preocupação, né? Ele autorizou, mas ele não te deu nenhum sinal. Então, ó, você vai ficar aí se estressando. Então, sinal de 50% chega de trabalhar na incerteza e sem descontos para encomendas em cima da hora. Até porque pago um ajudante quando a demanda é maior. Um ajudante é interessante, gostei. Aí tem mais texto aqui, que não vem o caso e tal. E ela termina aqui, ó. Concorrência não é somente preço. Dificilmente haverá alguma coisa no mundo que alguém não possa fazer um pouco pior, um pouco mais barato e vender. E aqueles que consideram somente o preço serão as fáceis vítimas dessas pessoas. A qualidade faz a diferença. Então, pessoal, resumindo. Provavelmente ela não tinha experiência com isso. Na verdade, o que acontece no geral conosco aqui com nossos clientes e alunos? Ah, Alex, eu nunca peguei 50% e nunca tive problema. Aí a pessoa está esperando ter o problema, está esperando ter o prejuízo para começar a trabalhar com 50% ou tem a maquininha que eu vou deixar aqui também para vocês no final do vídeo para que vocês possam acessar e assistir sobre a maquininha do PagSeguro. Tanto a do PagSeguro como o de demitir clientes, está certo? É preciso, às vezes, demitir alguns clientes para que você possa ter paz e pegar aqueles clientes que realmente valorizam o seu trabalho. não é explorar o cliente, e sim que ele valorize realmente o seu trabalho. Está certo? Coloca aqui nos comentários se você cobra os 50%, se você já tomou um calote, se você cobra pelo menos R$5, R$10, dependendo do seu cliente, se você passa direto na maquininha, conta aqui sua historinha para nós para que a gente possa interagir. Beleza? Gostou esse vídeo? Bom também! Caso você não esteja inscrito, já se inscreve, está certo? E de 18 a 21 de março ocorre a maior feira da América Latina, a Fespa Brasil, gente! Para isso você tem que se inscrever, que a entrada é gratuita. Olha aqui, ó, fespabrasil.com.br, está certo? Bom também! Não importa se você trabalha aí com sublimação, com costura criativa, transfer, silhuete, principalmente silhuete. Alô, mulherada da silhuete, a rapaziada aí também, vai ter bastante coisa lá na ilha da sublimação, na Fespa Brasil. Beleza? Aguardo vocês lá! E não se esqueça jamais, cara! Primeiro conhecimento, depois equipamentos, está certo? Bom também!